O governo federal quer facilitar o acesso aos medicamentos do coquetel anti-AIDS para pessoas sem a doença que se expuserem a situações de risco. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o diretor do departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita. Boa tarde, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui com você. Esse preventivo já estava disponível, já está disponível. O que é que muda agora? É, ele na verdade há muitos anos a gente utiliza para profissionais de saúde, quando tem um tipo de acidente profissional, espeta com agulha, corta com bisturi. Em 2010 ele foi implementado para violência sexual, em 2012 ele foi implementado para outros tipos de acidente, mas eram como se fossem três protocolos diferentes. O que a gente está fazendo agora é unificando os protocolos. Qualquer tipo de acidente que exponha a pessoa ao risco do HIV tem a possibilidade de utilização da profilaxia pós-exposição. Agora é só chegar num posto de saúde e falar como é que é o procedimento? Não, em cada local tem no website da Secretaria de Saúde, aqui no caso da Secretaria de Saúde do DF, os locais onde existe a disponibilidade. Um que eu recordo de cabeça aqui é o Agarram, onde a pessoa pode ir até o Agarram e vai ser entrevistado por um médico para ver qual é o risco de exposição que a pessoa teve. E se tiver indicação é recomendado, é aquilo que a gente carinhosamente tem chamado da pílula dos 28 dias seguintes, né? A pessoa tem que tomar durante 28 dias e a exposição tem que tomar no máximo até 72 horas após a exposição. Agora, essa iniciativa não pode, não existe a chance de banalizar essa questão, as pessoas não tomarem tanto cuidado quanto elas tomavam, porque tem a possibilidade desse coquetel? Existem várias medidas novas hoje no campo de AIDS para prevenção e essa medida em particular tem vários estudos mostrando que não há mudança de risco em função de ela estar disponível ou não. Mas a gente tem que lembrar que um estudo nacional que o Ministério da Saúde fez, a gente identificou que 94% da população sabe que usar camisinha é importante, sabe que é importante, sabe que tem que usar, mas só 55% usa. Então tem uma parcela da população que não usa, se expõe ao risco e essa é uma medida. Além do que acidentes como acidentes profissionais ou violência sexual, você não tem como prevenir. São de verdade acidentes e você precisa de uma estrutura como essa para poder resgatar e evitar que a pessoa se contaminem. E só para a gente finalizar, qual que é a eficácia do medicamento? É uma eficácia extraordinária, perto de 100%, nenhum dos métodos é 100% seguro, nem a camisinha, nem... Mas ele é próximo de 100% e é uma eficácia bastante grande. Tem tido bastante sucesso em impedir que a pessoa multiplique o vírus e que daí contrai o HIV e desenvolva AIDS. E tem efeito colateral? Como todo medicamento pode ter efeito colateral, sobretudo porque a pessoa está tomando um medicamento pesado por 28 dias, não está acostumada com aquilo e é comum ter algum tipo de inconveniente. Agradeço a participação, muito obrigada. Muito obrigado a você pela oportunidade.